Bom dia rapaziada, bom dia, bom dia! Hoje estamos aqui na cidade de Monte Sião, eu sou o Rafa Oliveira do canal Pedalando com o Rafa E hoje vamos tentar fazer umas imagens aqui, gravar um evento que está rolando aqui na cidade do Zinho Aminho Vamos tentar fazer um videozinho top aí pra vocês E eu queria já aproveitar e convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, assinar o sininho E você não perdeu um evento como esse aqui rapaziada Deixa aquele like que eu mostro já, que a gente vai tentar filmar outra ideia pra vocês E espero que tenha muita visita aí, valeu, salto pra vocês aí Aí ó, a rapaziada já está no aguardo, dá pra fazer a inscrição na hora também A magrela aí ó, a bike da rapaziada, tem umas bikes top aqui gente, ó Eu já coloquei a minha do lado dessa Epic aqui ó, Specialized Eu sou numa bike top, ó, tem umas bar dela aqui ó Cafézinho ali pra rapaziada, e é isso aí mano Chuvinha não empatou a rapaziada não, eu também estava meio desanimado cedo, mas Vim debaixo de chuva mesmo, tomei umas gotinhas Mas nada que atrapalhar, fojou um pouco Tá tranquilo, vamos embora de final rapaziada É isso aí rapaziada Eu acho que agora vai Agora vai, bora, bora, bora Bora, 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 bora É isso aí rapaziada Iniciando o pedaco aqui Bora, bora, bora Bora, bora, bora É isso aí rapaziada Vamos começar a entrar na cidade de terra agora Não sei se tem a galera atrás A tropa atrás Da hora o passeio Lembra que não é corrida, é passeio Que vale a diferença E é isso aí rapaziada, bora, bora Valeu Rapaziadinha Vamos pôr o pé no barro, hein Tá chuviscando Agora o pelotão vai entrar no barro Agora começa a farra Barro pra quem gosta Pra quem gosta de barro Eu prefiro Eu prefiro pedalar na terra Do que no próprio barro Rapaziada Olha a bucha A largura que tá minha roda Você tá doido, moço Que brejo Maluco Olha isso Olha os caras vindo no brejo Olha os manos descendo no meio do atoleiro Mano Pensa no brejo, rapaziada Pensa no brejo Eita, pô Eita, pô Mano, pensa no brejo Até fechei o mano aqui, velho Olha isso, rapaziada Você tá doido Atoleiro tá brabo Saímos do brejo Saímos do brejo Agora tá a pista mais batida Dá pra pegar a lama só Mas tava da hora o barro, hein Você é doido Rapaziada Olha o que que virou essa bike Tá que é pura lama Só lama De cima e embaixo A patroa vai pirar a hora que chegar em casa Não vai deixar entrar dentro de casa Tá maluco É isso aí, rapaziada Vindo um brejo no pedal Pra terminar de juntar todo mundo aqui Esperar a rapaziada chegar Pra dar continuidade no pedal E é isso aí Bora, bora Estamos no sentido rumo Mococa, mano Nós já pedalamos por aqui Acho que é pra lá vai pra Mococa Eu acho, não sei Agora eu não sei dizer Não precisa Ficar zoando Quem que ia zoando aí? Foi embora? Primeiro é o Lucão Primeiro é o Lucão Lucão foi embora? Lucão, mas era o Lucão A Silvana e a Rafa Tirando o sarro do mano que foi embora Bora que bora, rapaziada Ponto de parlando Rapaziada, demorou um brejo Tomar um café Recuperar um pouco as energias Pra continuar o pedal Rapaziada do suporte Tá pesado Bora que bora Pega as pernas bambas Mano, a bike tá numa lama Vou te mostrar pra vocês A bike de jeito que ficou Vai ver na bike verde Tá encostada na coluna ali Tá aqui é puro barro Dá um zoom Mano Não tava trocando de marcha Não tô conseguindo usar minhas marchas Mais mole Tá horrível Tá uma bosta a lama Quase um descer Os mano tá lá do lado da frente Ela sabe que dá pra vocês verem daí Bora Vamos descer agora Rapaz Chega de subida Só subida Pedreira Cascaieira Aquele rolo, rapaziada Bora E aí Se inscreva no canal. 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 Agora já estamos chegando na reta final. Estamos quase chegando no asfalto. Então, acho que eu vou encerrar por aqui, rapaziada. Já peço a você que assistiu até aqui. Já se inscreva no canal. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O próximo salve vai para o próximo salve vai para o meu parceiro Marcelo. Um salve para você, Marcelo. Deixa aquele like, deixa aquele like. Deixa aquele like, até o próximo salve. E até a próxima.